Olá pessoal, hoje eu vou fazer o unboxing do Mate Leão com Gás, o produto da Coca-Cola, né, hoje em dia, depois que ela comprou a Mate Leão em 2007, acho que foi o primeiro grande produto, assim, que me impressionou, né. Então, eu vou fazer o unboxing do produto de Erba Mate com Gás, com Sparkling, Sparkling de Erba Mate, o produto da Coca-Cola. Então, vamos fazer, não tem nada demais aqui, é só informações do produto, valor energético, óleo mate e com gás, isso soa estranho. Então, quem somos nós, para tentar explicar o inexplicável, Leão com Gás comina suco de irmão, extrato natural de mate e etc. Então, vamos ver qual que é. Cheiro de mate, lembrando, o copinho da Mate Leão da década de 90, começo de 2000, tá. Porque eu acho que hoje em dia o copinho, o aleão não está com tanto gosto, cheiro de mate. Muito bom, produto muito gostoso. Gosto de mate, lembra bem que, como eu falei, o mate da copinha, com uma sensação de bolinhas na Hamlet. E é muito útil, muito comum em Brasília, quando você gosta de Roasted Mate, Roasted-Roasted Mate. E aqui nós temos o gosto que os brasileiros conhecem, que é muito conhecido, e muito bom. Tears, de Romar. Bem retranscante, bem gostoso. Aqui no Curitiba a gente acha, Curitiba é onde foi lançada a Matilhão, né, desde 1901, se não me falha a memória. Acho que até antes da Coca-Cola, é da Família Leão, era da Família Leão, a Coca-Cola comprou em 2007. E você encontra em alguns festivals, mas se enxerga e já acaba, é rapidinho. Você quando não encontra, tem que comprar, porque se quiser voltar no final de semana, outro dia não acha mais. Viva Mate! Valeu! Próximo ano. Próximo ano. Próximo ano. Próximo ano. Obrigado.